Girando os nossos temas, na Câmara, parlamentares conservadores querem barrar o repasse de dinheiro dos pagadores de impostos para a vai-vai. Ontem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador do estado, Tarcísio de Freitas, receberam ofícios assinados pelos deputados Capitão Augusto e Dani Alonso. Nos documentos, os signatários pediram a suspensão de recursos públicos para a escola de samba, que representou, em uma das alas, a tropa de choque da polícia militar, a gente vê aí, como um esquadrão de demônios. Já o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo emitiu uma nota de repúdio contra a escola de samba. Segundo o comunicado, o enredo apresentado na noite de sábado, no sambódromo do AIMB, afrontou as forças de segurança pública e tratou de forma vil e covarde profissionais que se dedicam à proteção da sociedade e ao combate ao crime. Carlos Kaut, errou feio a vai-vai, hein? Pois é, na verdade isso não é um erro, Adriana, isso é crime, né? Porque quando você está fazendo apologia para criminosos, quando você está criticando a polícia, que simplesmente faz o seu papel de dividir a população civil, a população de bem, dos criminosos, né? A polícia e as forças de segurança em geral são a linha vermelha que divide a ordem do caos, você está cometendo um crime, e é um crime contra a honra das forças policiais. Inclusive, mais do que cortar as verbas que a Prefeitura de São Paulo dá para essa escola de samba, eu espero que as forças policiais todas entrem com uma queixa-crime contra a escola de samba por crime contra a honra. Está previsto no nosso Código Penal, simplesmente que seja aplicada a lei. Injúria, calúnia e difamação são tipificados no nosso Código Penal. Então, é um absurdo que qualquer administração pública, não apenas a Prefeitura, mas eventualmente outras entidades públicas, financiem escolas de samba, na Prefeitura de São Paulo, claro, financiem escolas de samba que fazem apologia ao crime. Esse não é o primeiro e não é, infelizmente, o único caso de escolas de samba que fazem apologia a crimes. Ontem comentamos também escolas de samba, que nos anos passados fizeram apologias a ditaduras africanas. Isso, assim, é mais do que um absurdo, é um escárnio. E elas também recebem dinheiro público. Ou seja, o Carnaval, que é a festa dos brasileiros, é a festa popular mais importante do Brasil, é a festa onde o brasileiro se reconhece, infelizmente, está sendo tomado à força por um pessoal que gosta de compartilhar esse ambiente com criminosos, gosta de ligações com o PCC, como está sendo investigado no caso de algumas escolas de samba, gosta de ligações com bicheiros, com infratores, com traficantes, com milícia, com o pior do pior que tem a sociedade brasileira. E a pergunta é, até quando a sociedade brasileira vai tolerar essa comissão entre escolas de samba e o crime organizado ou não? E aquelas pessoas que deixam o Brasil um dos países mais violentos do mundo, que acabam criando problemas para o turismo no Brasil, porque as pessoas, os turistas internacionais, não veem no Brasil como deveriam e como poderiam, por medo do crime. O crime que é exaltado pelas próprias escolas de samba com dinheiro público. Ou seja, de novo, o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro, está sendo utilizado para financiar escolas que exaltam os criminosos e os infratores. De novo, é mais do que um absurdo, é um escárnio. Silvio, deixa eu acrescentar, o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, o Guilherme Boulos, participou desse desfile da Vai Vai, fato que certamente deve ser usado na campanha esse ano também. É, não só o Guilherme Boulos, como também o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, né, o ministro do governo Lula, também participou do desfile e estava ao lado de um sujeito chamado Paulo Galo, salvo engano, que foi um dos responsáveis por incendiar a estátua do Borba Gato. Olha, Adriana, a gente precisa ter um cuidado e ontem, ao comentar, eu acho que a gente deixou isso muito claro. Uma escola de samba, como a Vai Vai, por exemplo, que já foi campeã aqui em São Paulo mais de uma vez, várias vezes, é uma escola muito tradicional, investigada pela polícia, estamos falando de uma investigação da polícia, porque Beto da Bela Vista, né, BBV, é como ele era conhecido, um dos dirigentes da escola teria ligações com o PCC. E são informações da polícia que foram divulgadas em dezembro pelo jornal Folha de São Paulo. Ou seja, isso, para a escola, é uma marca muito ruim. É uma informação prejudicial. A escola deve fazer o quê? Trabalhar a sua imagem para, justamente, afastar qualquer tipo de ligação com o crime organizado. Nós sabemos que o carnaval, em São Paulo, no Rio de Janeiro, é uma atividade muito importante, muito importante para as pessoas. Uma atividade cultural, uma atividade que movimenta, inclusive financeiramente, mas é algo importante. Então, a gente tem que tomar cuidado com o recado que a gente passa para a sociedade. Então, a direção da escola, o carnavalesco, ele precisa tomar muito cuidado. Ele está passando qual mensagem para a sociedade? Dentro de uma atividade artística, cultural, com muito público e televisionada. De que a polícia deve ser demonizada. Cara, isso é passível de responsabilidade, como disse o Caut. Isso é passível de enquadramento em crime previsto no Código de Processo Penal. Então, ele precisa responder por isso. Se tem verba pública envolvida, ou seja, dinheiro do pagador de impostos, da prefeitura, do governo estadual, aí fica mais grave ainda. É necessário e urgente estancar isso. Não pode ter dinheiro do pagador de impostos para atacar a polícia. Até porque, se tiver uma única confusão, como a gente já assistiu confusões no sambódromo durante a apuração, nós já vimos isso em São Paulo acontecer. Quem é que será chamado? Vai ser chamada a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Justamente a polícia que foi demonizada pela escola. Nesse caso, o batalhão de choque, que é o corpo que atua na dissuasão, na dispersão de tumultos. Então, eu repito, se tiver qualquer confusão no sambódromo, quem será chamada? Justamente aquela tropa que foi demonizada. Então, o carnavalesco deve, sim, responder, no mínimo, ser ouvido por algo muito grave que foi cometido. Tem toda razão. Grave e uma injustiça tão grande, não, Piotr? Os policiais são tão importantes para a gente? Eles realmente colocam a vida em risco cada vez que saem de casa para trabalhar ou apaisando? A polícia é uma instituição de Estado, né? Atacar a polícia, nesse caso, não é um ataque à democracia. Então, estou usando um argumento que o Supremo deu vazão para uma série de coisas. É exatamente como disse o Silvio. É a polícia que vai ser chamada. E o choque, porque é uma tropa especializada, treinada, disposta a correr riscos, porque exatamente esse é o trabalho deles, que vai proteger, inclusive, a própria escola. Imagina se tiver um grupo de manifestantes querendo depredar um dos carros alegóricos da escola. Quem vai chamar, nesse momento, a polícia? Provavelmente o choque, para justamente evitar que isso aconteça. Como a polícia é chamada para uma série de outras coisas, quando, por exemplo, qualquer manifestação perde o controle. Perde-se o controle de uma manifestação. É essa gente que é preparada para isso. São esses soldados, esses policiais militares. Esse ataque, por exemplo, em que pese o fato da liberdade artística, e eu sou favorável, filosoficamente, a liberdade de expressão está na Constituição, mas não somente se estivesse na Constituição, como eu sou muito favorável a isso. Eu sou um defensor desse artigo constitucional, embora nós saibamos que hoje temos no país liberdade de expressão relativa. Alguns artistas podem fazer, abre aspas, arte de extremo mau gosto, grosseiro, de chutar a cabeça do ex-presidente Bolsonaro, ou de simular a morte dele e chamar aquilo de expressão artística. Se qualquer coisa, muito menos grave que isso, com muito menos mau gosto, se eu vou usar como valor de face, vem do outro lado, pronto, aí já não pode. Mas, tomando pelo valor de face da Constituição, a Constituição não diz que o Estado e a Prefeitura têm que financiar uma escola que vai contra os valores do Estado, ou instituições de Estado, como a Polícia Militar. não tem nada nisso da Constituição. A Constituição da liberdade, a liberdade artística, ela garante a liberdade artística de manifestação de pensamento. Ela não garante nem obriga que o Estado pague por isso. Daí, esse tipo de manifestação agora de parlamentares convocando o prefeito e também o governador de Estado a não liberarem mais recursos para isso, em qualquer que seja a medida, para essa escola e ela responda por isso, está no escopo. É justo? Obviamente que a decisão vai ser deles e vão ter que responder pela decisão que tomarem. Mas, de novo, eu vou, de novo, só nesse ponto. Atacar uma instituição de Estado não é ir contra a democracia, não é um atentado contra a democracia? Por que a polícia não goza desse benefício? Sendo que é justamente quem vai ser chamada na hora, para usar uma expressão popular, na hora que o bicho pegar. A questão do Borba Gato, por exemplo, do vândalo que estava lá, não é também destruição de patrimônio público? A gente viu isso agora. Por que que o... Vamos lá, eu sou contra, como já nos manifestamos aqui todos, contra tudo aquilo que foi destruído nos palácios, tanto da Justiça, no Congresso Nacional, ou no Palácio do Planalto, naquela manifestação do dia 8, que também saiu do controle. Aliás, que batalhão de choque? Ah, o batalhão de choque foi chamado para dispersar depois todos aqueles manifestantes. De novo, naquele momento a polícia é justa, é necessária, depois vem aí essa tentativa de manifestação artística, de mau gosto, incoerente e hipócrita, de querer demonizar o policial que é um cidadão brasileiro, filho de alguém, pai de alguém, irmão de alguém, ou seja, um brasileiro, como todos os outros, que escolheu essa profissão, aliás, de altíssimo risco. O batalhão de choque só vai na hora que realmente a confusão ficou no tamanho que o policial efetivo que está lá não consegue mais controlar. Aí vem o choque, que tem técnicas para isso, são iguais no mundo inteiro. Aliás, alguns daqui são treinados lá fora e treinam, inclusive, gente que vem de fora aqui, tamanho o intercâmbio das polícias para conter esse tipo de coisa. Mas, de novo, o Borba Gato foi incendiado, foi vilipendiado, foi arrebentado, e aquilo não era destruição de patrimônio público? Quantos 17 anos precisa condenar quem fez aquilo? Porque é isso que está acontecendo com os manifestantes do dia 8. E, de novo, a polícia é uma instituição de Estado. Está lá. Aliás, está escrito na Constituição. Piotr, só para atualizar, acabou a apuração do Carnaval, dos desfiles em São Paulo. A Vaivai ficou na oitava posição dentre 14 escolas, não foi rebaixada, nem ficou no grupo de elite. Ficou numa posição intermediária, mas a Vaivai está nas capas de todos os sites. A polêmica está armada devido a essa ala dos policiais caracterizados como demônios. Ana Paula, como a Câmara em Brasília deve se posicionar diante do assunto? Alguma expectativa, Ana? Adriana, eu acho que nós precisamos cobrar mais transparência com o nosso dinheiro, né? Porque tem muita emenda parlamentar que a transparência não é um ponto mandatório. Então, acho que todo deputado, ele deveria simplesmente colocar, né, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para onde o dinheiro está indo. Foi para o hospital X, foi para comprar não sei quantas ambulâncias, foi para a escola Y, foi para um centro de cultura em Alagoas, ou na Bahia, o que quer que seja. É preciso cobrar a transparência que não existe da maneira que o pagador de impostos merece. Agora, Adriana, demonizar forças policiais, isso aí é parte dessa agenda ridícula, hipócrita, essa agenda woke, né, demonização dos policiais, desumanização também dos policiais, de oponentes políticos. Isso é fácil. Jogar futebol com uma réplica da cabeça do Jair Bolsonaro, encenar, né, o assassinato dele numa motossiata, colocar policiais como demônios. Isso é fácil, isso é mole, isso é liberdade de expressão, isso é arte. Quero ver colocar Alexandre de Moraes como um demônio, uma ala de demônios, ou falar alguma coisa com a mesma conotação que foi colocada para esses policiais, porque já que os policiais, como o Pioto, muito bem pontuou, eles são parte do aparato estatal, Alexandre de Moraes também é. Quero ver fazer isso com o Supremo Tribunal Federal, fazer uma torrezinha, uma torre ali como se fosse o inferno, o Supremo Tribunal Federal, os julgadores, os tiranetes. Quero ver fazer isso, porque é muito fácil demonizar o que de fato funciona para a sociedade de bem. É muito fácil demonizar e desumanizar os discursos que sustentam os pilares, os verdadeiros pilares democráticos da nossa sociedade. Quero ver se a liberdade de expressão é essa mesma que demonizou policiais, se ela seria respeitada se fosse qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí as consequências seriam graves e rápidas, provavelmente, hein? Caut, para fechar o assunto? Só um minutinho, Adriana, queria mostrar como a mídia internacional trata desse problema, dessa comissão entre algumas escolas de samba e o crime organizado no Brasil. O The Guardian, que não é exatamente um jornal considerado perigoso bolsonarista, o jornal da esquerda tradicional britânica, já tratava do assunto com uma capa, com uma matéria, aliás, em 2013, não sei se conseguimos, com o Gadelha, mostrar essa capa, essa matéria, assim como o Financial Times, o Financial Times que falava também em 2013 como a matéria do The Guardian, que já mostrava esta ligação de algumas escolas com o crime, o crime organizado, e ainda mais a matéria do Financial Times, que falava abertamente de uma operação da polícia na época contra o jogo do bicho, também envolvido com algumas escolas de samba. E, no mais, eu me uno à questão, também concordo com o que o Pioto e a Ana falaram, essas escolas que ousam ofender a honra da polícia militar, da tropa de choque, acabam sendo, tentando ser tigrões, né, tigrão com choque, e tchutchuca com o Supremo Tribunal Federal, porque quero ver fazer a mesma coisa com o Supremo Tribunal Federal, o que aconteceria com essas escolas de samba. Agora, tigrão com a tropa de choque, pode, tchutchuca com o STF é a praxe para esse tipo de pessoal. Tchutchuca com o Supremo Tribunal Federal,